Ciclista perde o controle da bicicleta, cai na pista e acaba sendo atropelado por um caminhão. A vítima morreu na hora. Arão José, direto. O acidente aconteceu na avenida Teotônio Vilela, principal via de acesso do bairro Mata do Rolo, aqui no município do Rio Largo. Um ciclista que estava em uma bicicleta terminou perdendo o controle, caindo e o pior aconteceu. Um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu frear e terminou passando por cima desse homem que morreu. Teve morte instantânea. Uma equipe do Samuândia foi acionada, mas quando chegou aqui fez apenas confirmar a sua morte. Olha, o corpo se encontra aqui. É uma cena impressionante. Parte da massa encefálica está exposta aqui, espalhada pela pista. Muitos curiosos no local, todo mundo observando esse grave acidente que vitimou esse homem, que até o momento não foi identificado. Vou conversar aqui com o integrante da guarnição do 8º Batalhão, que foi a primeira a chegar aqui ao local, que fez o isolamento da área. Cabo, poucas informações sobre o acidente, né? Ele vinha com a bicicleta, sentindo o Mata do Rolo, tombou e caiu. Em seguida veio um caminhão e aconteceu o acidente, né? Não teve como frear e terminou passando por cima dele. Passou por cima dele e o motor tinha foragido o local. Já foi acionado o ML e o IC. Cabo, o caminhão se está parando um pouco mais à frente, né? Acho que as chichimãs falaram o quê? Que logo após o acidente o motorista fugiu? Na verdade, é. Na verdade, ele ia foragido o local. Só que algumas pessoas não deixaram, né? E mesmo assim ele abandonou o caminhão e... E correu a pé, segundo os populares. Mas como o caminhão ficou aqui, vai ficar fácil de identificar essa pessoa e possivelmente ele também deve se apresentar mais tarde aos órgãos de segurança? Com certeza. Provavelmente, 48 horas, ele se apresenta à delegacia. Vai ter passado flagrante, né? Positivo. Obrigado pelas informações. Cabo Porto que está aqui fazendo os levantamentos, fazendo, na verdade, resguardando o local do acidente. A informação passada por todas as testemunhas é de que ele não teve como frear e terminou aí passando, né? Possivelmente com um dos pneus em cima da cabeça da vítima. Vocês podem observar aqui que o caminhão aparentemente não tem nada, né? Nenhuma pancada, nenhum machucado, nenhum arranhão sequer. O pessoal agora aguardando a chegada do Instituto de Criminalística para fazer os levantamentos e também o IML que fará a remoção do corpo.